Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes terá mais novidades em Baku, e explica problema no motor de Russell. Totó Wolf disse aos fãs das flechas de prata que a equipe está trabalhando com tudo, para recuperar o desempenho durante esta pausa de 4 semanas. Com o cancelamento do GP da China, a Fórmula 1 abriu um espaço de 4 semanas no calendário. E a Mercedes quer aproveitar esse tempo a seu favor. Embora o desempenho em Melbourne tenha sido encorajador, com George Russell fazendo P2 na classificação e Lewis Hamilton garantindo P2 na corrida, os resultados nas duas primeiras corridas foram motivo de preocupação. Mantendo a fé em seu conceito único, a falta de velocidade da Mercedes no Bahrein, levou a antecipar e trabalhar em um W14 altamente modificado, inicialmente programado para ser lançado na corrida em Imola, mas que já começou em Melbourne. Wolf agradeceu aos fãs por seu apoio, e assegurou-lhes que o trabalho está acontecendo nas bases da equipe em Brackley e Bricks Forte, a fim de devolver os prateados ao degrau mais alto que ocuparam por tanto tempo. Só queria dizer que estamos muito gratos por como vocês nos apoiaram nesta temporada até agora. Não tem sido fácil, mas se fosse não seria tão emocionante e não seria a Fórmula 1, o auge do automobilismo. Todo mundo aqui nas fábricas tem estado super ocupado nas últimas semanas se preparando para voltar à pista. Estamos entusiasmados com isso, e com todos vocês torcendo por nós, enquanto corremos para o nosso próximo pódio, vitória ou campeonato. Então, obrigado e até breve, finalizou Toto Wolf. Mercedes explica problema no motor de Rússia ou na Austrália. Problema no cilindro foi a causa, mas confiabilidade das unidades de potência, também estão preocupando a equipe. Os engenheiros da Mercedes identificaram a quebra que tirou George Russell do GP da Austrália, uma quebra no cilindro. Russell, em Baku, certamente terá um novo motor de combustão interna, mas ainda não foi decidido se ele também instalará um novo sistema híbrido e há uma preocupação com a confiabilidade dos seis cilindros. Por ser apenas a segunda unidade de potência do britânico, uma penalidade não será aplicada. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.